Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Jacinto, um pregador incansável que foi as terras mais distantes e difíceis da Europa para pregar a palavra de Deus. Mas antes, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batizado com o nome de Jacó, Jacinto nasceu em 1183 na cidade da Cracóvia, que fica na Polônia. Alguns biógrafos dizem que pertencia a uma família nobre. Foi em Roma que conheceu Domingos de Gusmão, fundador de uma nova ordem, a dos padres pregadores que falamos aqui no nosso canal. Vestiu o hábito depois de um breve noviciado, concluído em Bolonha, provavelmente em 1221, e tomou o nome de Frei Jacinto. Na ocasião, foi o próprio São Domingos que o enviou de volta à sua pátria. Assim, iniciou a sua missão de grande pregador. Jacinto fundou em Cracóvia um mosteiro da ordem de São Domingos. Depois de pregar por toda a diocese, mandou alguns dominicanos missionários para Prússia, Suécia e Dinamarca, pois esses países pagãos precisavam de evangelização. A grande entrada de novos religiosos na ordem permitiu, em 1225, que avançasse para a fundação de cinco novos mosteiros na Polônia e na Boemia. Passados três anos, foi para Kiev, na Rússia, onde desenvolveu mais uma eficiente missão evangelizadora, levando a ordem dos dominicanos para aquela região. Jacinto foi um incansável pregador da palavra de Cristo e um dos maiores colaboradores do estabelecimento da nova ordem naquelas regiões tão distantes e difíceis de Roma. Foram 40 anos de intensa vida missionária. No dia 15 de agosto de 1257, no mosteiro de Cracóvia, Polônia, aos 72 anos de idade, considerado pelos biógrafos uma das glórias da ordem dominicana, foi canonizado em 1524 pelo Papa Clemente VII, que Jacinto nos inspire na busca da evangelização, porém, acima de tudo, que essa seja com a própria vida, buscando sempre a conversão dos pecadores e a salvação das almas. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, nos segue nas redes sociais e não se esqueça, pela intercessão de São Jacinto, persevera!